A guitarra de hoje tem um peso e um visual muito particulares e ganham vida nas mãos de um dos maiores ícones do rock mundial. Eu estou falando de Tony Eomi e sua Oldboy. Anthony Frank Eomi, ou simplesmente Tony Eomi, nasceu em Birmingham, Inglaterra, em 19 de fevereiro de 1948. O guitarrista é conhecido como um dos pais do heavy metal e o peso de sua guitarra definiu o estilo. O guitarrista é conhecido como um dos pais do rock mundial. Fundador do Black Sabbath, Eomi foi considerado pela revista Rolling Stone americana como o 25º melhor guitarrista de todos os tempos. A JDSG Oldboy de Tony Eomi foi construída pelo luteu britânico John Diggins entre 1975 e 1978. A guitarra foi usada pela primeira vez no álbum Heaven and Hell e logo se tornou uma das preferidas do guitarrista. O visual dessa guitarra é muito particular. Além das cruzes de ponta-cabeça na escala, característica das guitarras de Iomi, dizem que a guitarra foi finalizada por Diggins às pressas na mesa da cozinha do luthier. Por isso, a tinta não teve tempo de secar apropriadamente, causando o efeito que vemos no corpo da guitarra. Além disso, ela teria sido deixada em um carro por horas embaixo do sol, o que causou as bolhas na pintura que vemos também no corpo. O resultado de tantos imprevistos, no entanto, foi uma das guitarras mais clássicas do Black Sabbath. O Oldboy possui corpo e braço em mognum e escala em ébano, madeiras que dão muito peso e sustenha ao som. Possui dois captadores humbuckers, um J&D Special na ponte e um John Birch Magnum X no braço. A ponte é a tradicional Tuneomete. Tony Iomi atualmente excursiona com a turnê de despedida do Black Sabbath, batizada de The End, ao lado de Ozzy Osbourne e Gessler Butler. O Sol Mais vai chegando ao fim, mas o programa acaba aqui e continua aí embaixo com os comentários, críticas, sugestões de vocês. Curtam e compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e eu espero a sua companhia mais uma vez na próxima semana. Até mais! Legenda Adriana Zanotto